A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero dar algumas cópias do meu livro. Se chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Eu vou assinar ele depois ali. Eu estarei lá fora. Eu acabei de escrever esse livro. Ele, de fato, trata de pobreza, riqueza e prosperidade. Por isso, se chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Saindo de uma vida de falta para a abundância do reino. E, sabe, se você acha que Deus odeia a prosperidade, não vai gostar do céu. Porque no céu, sabe, portões de pedras preciosas, ruas de ouro, pedras caríssimas. O que eu estou dizendo aqui, de fato, é que você entende que se a prosperidade fosse inerentemente má, Jesus não descreveria o céu como um lugar de riqueza? Ora, vamos, imagine Jesus dizendo, o céu será como campos de ópio e jardins de maconha. Peraí, não soou muito bem. O que eu quero trazer aqui é que se vamos fazer discípulos de todas as nações, temos que aprender, de fato, como lidar com a prosperidade, e não é só dinheiro. Sabia que a prosperidade é a habilidade de prosperar em toda e qualquer condição? Você pode ser rico e não ser próspero? Sabe, há tanta gente que tem tanto dinheiro e não é próspero, e pessoas que não têm muito dinheiro, mas são muito prósperas. E esse é um livro muito bom. Eu percebo que Deus quer quebrar a mentalidade de pobreza na igreja. Citamos Isaías 60, o tempo todo fazemos adesivos, a riqueza das nações virá para você. E o que vamos fazer com isso? Porque nós frequentemente, frequentemente sabotamos nossa própria prosperidade. Eu amo o que Deus disse a Moisés quando ele estava descendo do monte, ele disse, diga ao meu povo que eu darei a eles o poder para fazer riquezas, e aí tem o resto, para que eu confirme a minha aliança com eles. As pessoas meio que não... Só porque você tem dinheiro não quer dizer que você é espiritual. Quantos sabem disso? Essa coisa de teologia da prosperidade já afundou faz muito tempo. Mas às vezes quer dizer sim que você é espiritual. Quantos sabem que a prosperidade de Abraão estava diretamente ligada a Deus? Você não pegou o que eu disse? Talvez você esteja realmente triste. E me perguntam, por que você cobra pelos seus livros? Eu respondo, você roubou sua Bíblia dos Gideões ou pagou por ela? O sistema de valor das pessoas é meio engraçado, sabe? Reclamam de pagar por uma conferência, mas pagam 5 dólares no copo de café, estranho. Mas enfim, não todos vocês, não todos aqui. Outros vocês. Sabe, é toda uma mentalidade de pobreza que precisa ser quebrada. E sabe, sabe, Abraão, Deus disse... Não, a Bíblia diz que Deus enriqueceu Abraão. Quantos sabem que Salomão, Deus enriqueceu Salomão? O meu ponto aqui é que a prosperidade deles estava diretamente ligada ao relacionamento deles com Deus. Todos sabemos que não é a prosperidade de todo mundo que está diretamente ligada a Deus, mas pelo menos essas sim. Então, enfim... Eu prefiro ser rico e infeliz do que pobre e infeliz. Porque pelo menos dá para ir às compras, é assim que eu penso sobre isso. Então... Então, quem quer esse livro? Muito bem, você pode comprá-lo lá fora. Quem tem a mentalidade de pobreza aqui, tipo, você está aqui com seu marido, ele tem uma mentalidade totalmente de pobreza. Toda vez que você compra roupas, ele reclama. Você quer dar esse livro a ele? Ali, ali, ele está com você, tem que estar com você agora. Não, eu estou brincando, eu vou dar sim. Alguém pode distribuir aí? Boa sorte aí com isso. Se você quiser ler o primeiro capítulo de graça, nós podemos pôr... Vocês podem pôr o primeiro slide? Não, não é esse não. Ah, sim, esse aí. Você pode mandar uma mensagem e a gente te envia o primeiro capítulo de graça, para o caso de você ser pobre. A gente deveria parar antes que comecem a reclamar. É, eu acabei de ofender quase todo mundo. É, vamos... É, vamos falar um pouco de comida. Por que as pessoas fazem dieta? Parece que a palavra dieta vem de odiei. Coisa estranha. Coisa de louco. Exercício. Parece com exército. Eu fui para a academia, voltei mais pesado. É coisa do exército. Enfim, sabia que gordura, de fato, é uma bênção na Bíblia? Eu posso mostrar versículos? O que põe a confiança no Senhor, o Senhor o engordará. Obrigado, Jesus. Eu estou expandindo o corpo de Cristo, dando mais espaço para o Espírito Santo agir. Enfim, vamos parar por aí. Dê a mão à pessoa do seu lado. Vamos orar agora. Tem um monte de gente solteira aqui. Se você... Se você quer namorar a pessoa que está do seu lado, é só apertar com mais força. E se a resposta for sim, aperte de volta. Se for casado, mostre a aliança sim. Olha a aliança. Ok. Vamos soltar as mãos e vamos orar agora. Espírito Santo. Ei, isso é sério? Três casais se casaram na escola de ministério só esse ano? Três casais? Eu também não sou muito bom de matemática. Três casais? Deni, cala a boca. Eu estou pregando aqui. Eu fui nobre e fiquei quieto quando você pregou dessa vez. Eu tinha ido embora, é verdade. Ok. Eu vi que era você pregando e eu disse, Ah, ele não sabe nada sobre isso. Ok, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Porque você está aqui. E oramos porque 59% das pessoas nunca estiveram aqui. Para que elas saibam que está tudo bem comigo aqui e que vou pregar daqui a pouco. Que elas voltem. E Senhor, nós oramos para que você abra nossas mentes e os nossos espíritos. E Senhor, para que literalmente você nos dê sabedoria, que haja transferência e que recebamos disso, além da nossa habilidade para entender. Que você faça mais do que pedimos e mais do que pensamos. Amém. Eu tenho um título para a minha mensagem, o Eu que eu mal conheço. Porque a maioria das pessoas não descobre a grandeza que tem por dentro. E eu quero falar um pouco sobre o fato de que você e eu, e é claro que isso vai ser elementar, Mas nós somos filhos de Deus. E para aqueles que fizeram a nossa escola de ministério e talvez estejam sentados aqui, Você sabe que eu passei os primeiros três meses dos nove meses de curso falando só dessa mensagem? Você é sacerdócio real? Vocês são filhos e filhas de Deus. O seu Deus é o seu papai? E eu digo, nós já temos a escola há 20 anos, então sabe, eu tenho várias formas criativas de dizer a mesma coisa. E muitas vezes nós vamos a outros lugares, escolas de treinamento e perguntamos como vocês treinam, como vocês treinam seus alunos? Eu digo a eles que eu prego a mensagem da identidade até que eu possa ver que algo muda na sala e eu consigo sentir nos alunos. Existem, sabe como você consegue pegar algo com a sua mente que ainda não pegou com o coração? Sabe quando às vezes você já pegou com o coração, mas ainda não pegou com a sua mente? Você já esteve num lugar em que alguém estava ensinando, eu aposto que todo mundo já. E você está chorando, está tendo um tipo de experiência emocional e você não tem ideia do que está acontecendo porque seu coração não comunicou ao seu cérebro o que é que está acontecendo por dentro. E você fica, não sei nem se gosto dessa mensagem, mas há algo acontecendo em mim. Quantos aqui já estiveram num lugar em que não é o conteúdo da mensagem, mas talvez a unção do mensageiro que transcendeu a sua mente, algo acontece por dentro. Você pode sentir, talvez não emocionalmente. Você sabe que está acontecendo, mas não faz nem ideia do que é. Quantos aqui já passaram por isso? Quantos aqui já, por outro lado, ouviram uma mensagem que entendiam completamente com o cérebro, tipo, eu entendi isso, posso repetir? E sabe, eu consigo dizer quantas vezes, quando eu fazia aconselhamento meus primeiros três anos aqui, eu me sentava com as pessoas e percebia nos primeiros minutos que elas de fato não sabiam que eram amadas. E eu dizia, sabe, o desafio aqui é que você não sabe que é amado. E Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo. E já que você não se ama, não consegue amá-los. Veja, tem um grande como. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não vai amá-los. E eu perdi a conta de quantas vezes eu aconselhei cristãos e eles ficavam repetindo, Jesus me ama, eu sei disso. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira. E eles ficavam repetindo passagens que o cérebro deles conhecia, mas a questão é que não houve uma jornada daquilo até o coração. E ficavam me dizendo coisas que elas, na verdade, não conheciam no seu coração, que é o conhecedor. Elas só sabiam na mente, o lembrador. E eu repetia de várias formas diferentes, e fazemos muito isso na escola de ministério. Eu fico repetindo, e obviamente não com o mesmo versículo, mas eu fico compartilhando histórias e orando por isso. Você, de fato, é uma filha de Deus. Você é realmente um filho de Deus. E algo acontece, normalmente é perto do terceiro mês, normalmente é perto do terceiro mês, que você pode sentir na sala, sabe, como se alguém já tivesse aquele olhar que diz, você quer dizer que Deus é o meu papai? Sim. Não, não, com licença, uma pergunta. Você quer dizer que Deus que criou tudo é, na verdade, o meu papai? Sim. Ah, é por isso que agora isso parece ilógico? Por causa de quem seu papai é? E chega num ponto, eu estou sendo um pouco dramático aqui, só para reforçar, isso acontece normalmente depois de duas ou três semanas, uma vez passados dois, dois meses e meio, que os estudantes começam a pegar? Suas perguntas mudam. A expressão deles, eu estou tentando explicar para vocês uma coisa que não é vista, mas é sentida na sala, como um líder olhando nos olhos deles, eu consigo dizer, normalmente, dez, vinte, trinta pegam, e é como se ficassem ligados, e de repente, o ministério sobrenatural não é algo que eu faço, é uma expressão de quem meu papai é em mim. A insegurança começa a ir embora. Coisas que os preocupavam começam a ser só pontos de atenção, porque eles percebem quem eles são e de quem eles são. E, de repente, todo... não é numa só sessão, eu quero deixar bem claro, não é de uma vez, mas ao longo de duas, três, quatro semanas, e os pastores aqui podem comprovar, tudo dá uma virada. E há uma confiança e uma nobreza que começam a penetrar na sala. Porque as pessoas, então, sabem quem são, elas sabem quem são. Elas não estão repetindo versículos que satisfazem a mente delas. Elas estão experimentando uma obra interna do papai delas. E estão expressando isso de tantas formas diferentes. Elas dizem coisas como eu vim pelos milagres e eu fiquei pela família. porque, de repente, eu percebo que Deus não é apenas Deus. Eu sei que você está em cima em algum lugar, mas ele é nosso pai. Ele não é só meu pai. Vocês sabem, eu nunca ensinei a orar. Orem assim, meu pai que está nos céus. não, eu devo orar de uma forma que, na verdade, lembre a mim que eu faço parte de uma família cósmica. Eu sou um pedaço de algo muito maior e o meu papai é seu papai. E, à medida que eu começo a me relacionar com o nosso pai, não é meu pai, é o nosso pai, ele é nosso pai, a competição começa a ir embora. A inveja começa a se dissolver porque, na verdade, eu estou orando ao nosso pai. Então, quando eu oro por mim, oro por todos vocês e as coisas mudam em mim. Então, eu passei a ter consciência ao longo de muitos anos na minha própria vida de que a grandeza escondida nos filhos de Deus que, frequentemente, às vezes ou nunca é descoberta, nunca é vista por várias razões. E eu quero falar sobre isso hoje porque eu encontro pessoas, frequentemente encontro líderes que têm congregações enormes, mas, na verdade, suprimiram a grandeza de Deus neles mesmos pensando que estão se humilhando quando, de fato, estão insultando o papai deles. Humildade não é pensar menos de si mesmo, só pensar menos de si. Quando você se sente mal consigo mesmo, ainda é tudo sobre você. então, de alguma forma, achamos que estamos agradando ao pai e nos sentindo, sabe, filhos e filhas se sentindo mal consigo mesmos. Você imagina no natural se você, eu tenho quatro filhos, dois homens, duas mulheres e oito netos, imagina um dos meus netos pensar quando eu chegar na presença do meu avô, eu preciso garantir que ele saiba que eu não me sinto bem comigo. sabe, será que eu estou, eu me sinto é mal quando sei que eles não estão se sentindo bem com eles mesmos. Não há nenhum agrado em se desenvolver na família um sentimento mal sobre si mesmo. E ainda assim, um dia após o outro, existe algo sobre a necessidade, uma necessidade percebida entre os crentes de abraçar a pequenez a insignificância é um estar quebrado como algum tipo de pináculo da espiritualidade e eu estou propondo que isso não é espiritual quando você abraça pequenez é burrice. Aí tivemos 42%, 41% dizendo amém e 59% tipo aonde ele está indo com isso? hoje eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que nos mantêm não representando a grandeza de Deus em nossas vidas, nos impedem de estar completamente vivos. Tem um ótimo vídeo, dá para passar o vídeo, a Kathy me mostrou há umas noites atrás e eu acho que é um vídeo muito bonito sobre alguém que é julgada pela sua aparência até que faz o que foi criada para fazer. Dá para pôr o vídeo e eu acho Você é muito bonita, e eu acho que você vai cantar para nós? Sim Não se preocupe, eu sei que isso é um grande stage e tem muita gente aqui Mas você está aqui por uma razão, então... Você vai para isso e tenha sorte Obrigada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantos aqui assistiram a esse vídeo e ficaram empolgados quando Courtney ficou cheia de vida? Quantos aqui se alegraram porque ela não continuou com a sua timidez na sua performance? Quantos se alegraram porque ela só deixou o medo ir embora e disse, eu vou fazer o que fui criada para fazer? Sabe, o que eu quero dizer é que o romper de alguém encoraja todo mundo. Eram onze e meia da noite, estávamos na cama, eu e a Kathy, e ela veio me mostrar o vídeo de uma menina cantando. Ei, você quer assistir um vídeo? Eu pensei, deve ser algo sobre cavalos. Ah, eu tô cansado. Não, você tem que assistir, você não vai acreditar no que ela consegue fazer. E eu disse, de manhã, tá bom? Aí ela deu uma insistida, normalmente a gente faz isso, sabe, juntos. Não, você vai gostar. Ela sentou na minha frente na cama e eu disse, ah, tá bom, vai lá. Aí a menina começou a cantar e eu peguei o celular, eu assisti o que umas três ou quatro vezes e disse, isso não foi só encorajador para ela, é encorajador para mim. Sabe, agora eu quero ficar cheio de vida. Sabia que como eu me sinto não é como eu sou. Eu posso ficar com medo e ser corajoso. E eu fiquei ali assistindo aquela menina e eu realmente, sabe, sinceramente, eu assisti várias vezes, mas não para ver ela. Mas para me inspirar, sabe, as pessoas amam o Cris quando ele está completamente vivo. As pessoas amam o Bill quando ele está completamente vivo, amam o Danny quando ele está completamente vivo, mas às vezes agimos como, ah, eu não quero ofender, eu não quero agir como se eu, mas eu, será que, ora, dá para você parar? Sabe, para e simplesmente seja completamente você. Sabe, completamente você, queremos apenas que você esteja completamente vivo. Como assim, não quero ofender? Deixa que eles lidem com a ofensa. 1 Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 1, o Bill citou um pedaço deste, deste versículo, eu quero ler o começo dele. 2 Timóteo 1, 5 Trazendo à memória a fé sincera que é em você, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, este é Paulo, falando ao seu filho espiritual, Timóteo, e em tua mãe, Eunice, e agora estou certo que também está em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de medo, timidez, mas de amor, poder e de uma mente sã. Agora, é interessante, eu amo esse versículo, eu lidei com medo muito na minha vida, especialmente nos primeiros anos, então esse versículo se tornou um marco na minha vida, Deus não me deu espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de uma mente sã. Eu estudei esse versículo por causa da minha própria ansiedade, isso foi há 25 anos atrás, e eu me deparei com uma tradução que depois tentei encontrar, mais cedo hoje não consegui achar, mas na tradução eu tenho aqui nas minhas notas, é traduzido desta forma, onde diz, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus, a outra tradução diz assim, Pegue o dom que foi dado a você pela imposição de mãos e o ponha no fogo, Pegue o dom que foi dado a você pela imposição de mãos e coloque-o no fogo. Quando você pega, veja, Paulo está aqui dizendo, você tem um legado para proteger, a sua avó, a sua mãe, você recebeu o dom da fé? Ouça, e você tem fé na sua vida, e de fato é uma fé multigeracional, ela começou na sua avó, fluiu para a sua mãe, e agora está em você? Então, primeiro de tudo, você tem um padrão alto pelo qual deve viver, sabe, Timóteo, porque você não é da primeira geração de cristãos, você é da terceira geração de cristãos, sabe, Abraão, Isaac e Jacó, você é como Jacó na linhagem, e a fé de Deus cresce de fé em fé. Então, primeiramente, Timóteo, seu ponto de partida é alto, a quem mais é dado, mais será cobrado. Segundo, eu impus as minhas mãos e te dei alguns dons, Bill falou disso na mensagem dele, Eu impus as mãos sobre você e te dei alguns dons, eu quero que você pegue esses dons, e eu quero que você os ponha no fogo. Agora, o versículo seguinte faz muito sentido, Deus não te deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sã. Ou seja, esse verso não atua sozinho, não é tipo, ah, tem mais uma coisa, não tenha medo. Ele está dizendo, você deve pegar o dom, e a fé que você recebeu, essa fé multigeracional, você deve pegar isso com a sua grande fé, e com este grande dom que você recebeu, por atos proféticos, você pega essas coisas e as põe no fogo. Agora, quando se pensa em pôr esse dom no fogo com três gerações de fé, o que vem à sua mente, eu estou com medo, e Paulo disse, você tem que lidar com isso, porque Deus não te deu espírito de medo. E eu quero trazer aqui que uma das razões pelas quais nós dificilmente, dificilmente sabemos o dom que há em nós, é porque raramente o pegamos e o pomos no fogo. Lá vamos nós. Eu pergunto aos alunos todo ano, eu acho que já fazem três anos que eu pergunto isso no primeiro dia, eu digo, se você fosse dez vezes mais ousado, o que você estaria fazendo? E eu peço que escrevam, todo ano. Eu dou dez minutos e, obviamente, parece um longo tempo. Eu digo, eu quero que você pense sobre isso. Se eu fosse dez vezes mais ousado, o que eu faria? Eu digo a eles, se você escreveu alguma coisa no papel, o medo te reduziu. Se tem alguma coisa que você faria e não está fazendo por causa do medo, quantos aqui entendem que o medo te reduziu? Vá para 1 Samuel, capítulo 11. Eu quero te situar em 1 Samuel 11, porque normalmente eu começo nos capítulos 9 e 10. 1 Samuel traz a história de Saul, que se tornou o primeiro rei de Israel. ele é um jovem, a Bíblia diz que ele era mais alto que todo mundo, ele era alto, ele era o mais alto dos israelitas naquela terra. Ele é o filho de um grande e famoso guerreiro, e ele é um fazendeiro. E então o seu pai o envia para encontrar alguns jumentos que se perderam. E ele procura, procura os jumentos, não consegue encontrá-los, e ele tem um servo com ele, e o servo diz, eu acho que tem um profeta na cidade próxima, porque não vemos se o profeta sabe onde estão os jumentos. Então, eu estou adiantando a história que eu já contei várias vezes. Se você não conhece a história, leia 1 Samuel, capítulos 9 e 10, e agora vamos para o capítulo 11. Então, eles foram para a vila, onde eles tinham ouvido rumores de que havia um profeta, e enquanto estavam a caminho de lá, o profeta Samuel tem um encontro com Deus. E ele diz, há dois jovens, que estarão aqui daqui a pouco, procurando jumentos. E eles virão à sua casa. E quando chegarem, você dirá a eles, os seus jumentos foram encontrados, mas amanhã de manhã eu quero que vocês fiquem comigo, porque, ah, Deus disse a Samuel, você vai ungir o rei. Então, quando chega a hora desse encontro profético com Samuel, pelo menos da forma como o texto fala, Saúl acaba na casa de Samuel, ele não sabe que é a casa do profeta, e ele diz, oi, ah, você pode nos dar direções? Estamos tentando encontrar onde fica o profeta nessa vila. E Samuel diz, eu sou o profeta, e a propósito, os jumentos que você perdeu foram encontrados. Mas eu quero que você fique comigo, porque amanhã de manhã eu te direi tudo o que está em teu coração, porque você é aquele por quem toda Israel espera. Isso é muito poderoso por várias razões, e eu quero passar a próxima meia hora nessa passagem, eu realmente amo essa passagem, mas há algumas coisas que eu quero destacar. A primeira é que Samuel diz a Saúl, amanhã de manhã eu te direi tudo o quanto está no teu coração, e é por você que toda Israel está esperando. A resposta de Saúl é interessante, ele disse, eu não faço ideia do porquê você fala comigo assim. E ele começa a recontar para si, algo que eu te digo, que era o muro entre ele, e a sua grandeza percebida. Ele diz, eu venho da menor das famílias, na menor das tribos, em outras palavras, eu não sei porque você diz que toda Israel espera por mim, eles de fato não deveriam esperar por alguém que é tão insignificante. Este é um homem cujo pai foi um famoso guerreiro, ele era mais alto do que todos os outros. Estão acompanhando? Ah, eu quero parar e dizer, às vezes quando você nasce numa casa de grandeza, isso não te exalta, te rebaixa. Às vezes você se compara com os seus pais, e fica, eu nunca serei como eles, então nunca farei nada. Este é Saúl? Não sei porque você está falando comigo assim. Sabe, eu venho da menor família, na menor tribo, mas o seu pai foi um famoso guerreiro. Então, de alguma forma, ele trouxe da sua família um espírito de falsa humildade que o rebaixa. E assim foi. Na manhã seguinte, Samuel, um de Saúl, rei, pega um chifre com óleo, derrama sobre Saúl, e ele faz uma declaração e o comissiona, rei, Saúl completamente atônito, e ele diz a ele, ok, eis o que eu quero que você faça. Haverá alguns profetas vindo de Betel, eles virão de Betel, vocês pegaram, eles vinham de Betel naquela época, estão vindo de Betel hoje, então, ele é pastor da igreja Betel. Não dá para inventar esse tipo de coisa, hein? Vindo da conferência da Betel, tem alguns profetas vindo aí, eis o que ele disse, tem alguns profetas vindo aí, um está trazendo um odre de vinho, o outro está trazendo cabritos, esse é o Brian, hein? Um tem três bolos de pão, eu estou brincando aqui, mas você está entendendo. Você vai encontrá-los, e vai pegar alguns pães deles, ele dá algumas instruções práticas, e ele diz assim, e você irá com eles. E o que vai acontecer é que, você vai ser mudado em outro homem. A Bíblia continua falando no capítulo 10, que à medida que Saúl encontrou os profetas que estavam vindo, eles estavam adorando, com instrumentos diferentes, a Bíblia fala disso, descreve toda a cena, sabe, todos aqueles instrumentos musicais, eles estavam vindo de Betel, vindo daquele monte, e eles encontram Saúl, Saúl os vê e percebe, que são as pessoas das quais Samuel falou, então o que fazer? Eles fazem o que Samuel disse, dão pão, dão vinho, e eles acompanham, e a Bíblia diz, e ele foi mudado em outro homem. Só algumas coisas que eu quero falar, antes de irmos para o capítulo 11, a primeira coisa que, você notou que Samuel deu a palavra certa para o cara errado? Até parece que Samuel deu a palavra certa para o cara errado? E você diz, como assim? Diz que ele, Saúl, foi mudado em outro homem. Quantos sabem que ele não foi mudado em um homem diferente? Ele foi mudado de volta no homem que deveria ser no começo? Mudado para o que era, como vimos no vídeo agora há pouco? Ele foi mudado na pessoa que deveria ser? Porque quantos entendem que ele tinha uma palavra profética? Mas quem sabe que é preciso uma cultura profética para cultivar a palavra? Para que você possa ser a pessoa que Deus acabou de dizer que você seria? Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo está falando, na verdade, o contexto são línguas e profecia e como usar ambos, como Deus projetou. E Paulo diz o seguinte sobre profecia, ele diz que se um indouto ou incrédulo vem ao nosso meio e você profetiza a ele. Os segredos do coração dele são revelados? E ele é convencido por todos e é julgado por todos. Os segredos do seu coração são revelados e ele cai com a face em terra e glorifica o Pai. Eu costumava acreditar e ensinar que os segredos do coração dele que a profecia revela eram os pecados, os pecados secretos da sua vida. E um dia, através de uma história bem longa que eu não vou contar hoje, já contei várias vezes, eu comecei a perceber que o pecado não é segredo para os pecadores. Mas o que é um segredo é a glória. Quantos sabem, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só porque pecamos? Todos pecaram e foram destituídos da? Glória de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não só nos perdoou, ele nos restaurou da glória da qual fomos destituídos? Ah, irmão, eu não quero roubar a glória de Deus. Você não pode roubá-la porque ele deu a você. João 17 é onde está, de fato, a oração que o Senhor fez por nós. Falamos de Mateus 6 para tratar de oração, mas em João 17 está a oração que ele fez por nós. E veja o tipo da oração. Ele diz, Pai, a glória que você deu para mim, eu quero dar para eles. Para que sejam um, quantos sabem que você, de fato, carrega a glória do Pai? Quando você se destaca no mundo, isso, de fato, aponta para o Pai? Façam suas boas obras de tal forma que eles vejam suas boas obras e digam, Oh, meu Deus, meu Deus. E eles nem acreditam em Deus. É o mais perto que chegaram de uma oração. Quantos aqui, quantos concordam que os que julgaram aquela cantora no reality show viram algo divino nela? Sabe, lá vai aquela garota com o seu vestidinho e eles pensaram, Ah, não deve ser grande coisa, ela só tem 13 anos, nem sei como ela veio parar aqui, e acho que tudo isso passou na cabeça deles. E então a garota aconteceu. E eles, Oh, meu Deus, meu Deus, quantos sabem que ela realizou uma obra de uma forma tão boa que isto glorificou o Pai dela no céu? Imagine ela com essa atitude comum entre os cristãos. Eu não quero tomar a glória de Deus. Ah, eu vou cuidar para não exaltar a mim mesma. Quando eu exalto a mim, quando eu exalto a mim, eu reduzo Deus. De onde tiramos essas ideias estúpidas? Você não consegue se tornar grande o suficiente para reduzir sequer uma partícula de Deus. Quando você é fantástico, isso diz quem é o seu papai? E eu não estou dizendo para você sair por aí se achando e dizendo, ah, eu sou demais para você, eu sei que é uma honra me conhecer. Não estou falando de pessoas cheias de si mesma ou cheias de lixo. Estamos falando de pessoas cheias da glória? Falando de pessoas sendo completamente vivas? Ok. Agora vá para 1 Samuel 11. Verso 1. Então na asa o Amonita subiu e acampou contra Jabes de Leade e todos os homens de Jabes disseram a Naás faz um pacto conosco e nós te serviremos mas Naás o Amonita respondeu-lhes eu farei farei um pacto convosco com esta condição que eu possa arrancar fora o olho direito de cada um de vós assim causarei vexame por todo Israel. Eu amo essa história. E os anciãos de Jabes lhe disseram dá-nos trégua de sete dias para que possamos enviar mensageiros por todo o território e se não houver ninguém que nos salve de você viremos a ti e faremos o pacto. Então vieram os vieram os mensageiros vieram os mensageiros a Jibeá de Saúl e falaram estas palavras aos ouvidos de todo o povo e todo o povo ergueu sua voz e chorou. Estão entendendo a história? Os anciãos de Israel encontraram este inimigo que estava vindo para a terra deles e eles vão ao encontro dele e dizem vamos fazer uma aliança de paz não queremos guerra e eles ah sim vamos fazer um pacto aqui está a nossa condição todo ancião de Israel arranca fora seu olho direito se vocês fizerem isso temos um pacto e eles ok daqui a pouco voltamos que história esquisita daqui a pouco a gente volta o que a gente vai fazer eles dizem ao inimigo o que a gente vai tentar encontrar alguém que possa derrotar vocês se a gente não conseguir a gente volta e faz o pacto que coisa o engraçado são eles falando vamos ver se encontramos alguém para lutar contra vocês se não der a gente arranca o olho e aí a gente fica em paz e aí essa coisa toda chega até Saúl agora lembrem deixa eu te explicar aqui o contexto então é Saúl sendo ungido rei ele vai e encontra os jumentos ele já foi ungido rei é mudado em outro homem mas lembrem nunca tinham tido um rei só tiveram juízes e os juízes eram profetas e Saúl não era um profeta então tente pensar em tudo isso por um momento nunca tinham tido um rei Saúl é ungido rei não faz ideia do que fazer o que é um rei ele não foi ensinado por um ele não é um profeta então não pode agir como juiz então o que ele faz ele faz a única coisa que sabe fazer ele volta para a fazenda e ele está na fazenda e aí começa a se espalhar essa palavra ei será que ninguém vai lutar contra esses caras se não vamos ter que arrancar nossos olhos foi exatamente o que aconteceu diz que os mensageiros vieram a jibeá de Saúl e falaram as palavras aos ouvidos do povo e todo o povo levantou sua voz e chorou agora e eis que Saúl vinha do campo atrás do rebanho e Saúl disse o que aflige o povo porque pranteiam e lhe contaram as palavras dos homens de Jabes então o Espírito de Deus veio sobre Saúl poderosamente quando ele ouviu essas palavras e irou-se muito e tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços e enviou por todo o território de Israel pelas mãos dos mensageiros dizendo quem quer que não vier após Saúl e Samuel assim será feito aos seus bois e o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles saíram em um acordo isto é Saúl entrando em cena deixa eu explicar isso a você Saúl tem uma profecia você será rei na manhã seguinte ele é ungido rei naquela tarde ele encontra os profetas e se torna outro homem mas o que Saúl está fazendo não está agindo como rei porque porque ele não pegou o seu dom e o pôs no fogo de repente eles não correm para a casa de Saúl e dizem Saúl você foi ungido rei deve nos salvar estão passando de fazenda em fazenda dizendo será que alguém pode ajudar os anciãos não querem arrancar seus olhos e ele ouve como um rumor e quando ele ouve como um rumor o espírito do Senhor vem sobre ele eu tenho dito que o momento cairós é quando o favor divino encontra é quando o favor divino encontra a oportunidade divina de repente ele foi ungido rei mas não sabe ser rei mas quando ele ouve sobre os anciãos arrancando os olhos e ele sente essa ira santa ele diz é melhor estarem aqui de manhã ou farei isso com seus bois e o espírito de Deus vem sobre ele e ele se torna nos primeiros dias um grande rei ei mas quantos entendem sem batalha sem rei uma das razões porque você dificilmente sabe quem é frequentemente é porque nós evitamos conflito passamos a vida tentando ficar confortáveis e aí nos espantamos por causa do tédio essa vocês não entenderam é tipo eu quero tanto causar um impacto no mundo será que tem como fazer sem ter nenhum esforço não é engraçado duas noites atrás eu acordei às três horas da manhã e o senhor me deu todos esses títulos para capítulos de livros eles vieram pra mim em três minutos e eu escrevi todos alguns são loucos circulando o deserto de novo como levar uma vida empolgante na monotonia eu adoro esse o que fazer quando você se amarra na sua namorada lições da vida de sanção virando mesas louco como no inferno ungido como no céu uma jumenta sábia é melhor do que um burro mudo porque você deve ouvir conselhos de pessoas desqualificadas na barriga da baleia lidando com o líder relutante que há dentro de você essa palavra burro eu peguei da King James eu não uso mais eu costumava usar as pessoas no deserto andando em círculos o tempo todo tipo eu não sei porquê mas eu preciso de um remédio eu me sinto tão deprimido é porque você tá deprimido mas como a minha vida tem tanto movimento sim mas você não vai pra frente já notou que o cenário parece o mesmo essa você não pegou ouve só se o cenário tem sido o mesmo pelos últimos cinco anos você não está se movendo está preso eu não eu não sei porquê não estou chegando no meu destino você tá entediado não tem um aqui que eu gosto deixa eu ler pra vocês entediado com comida dos céus porque atos sobrenaturais te impedem de chegar na terra prometida você sabia que os filhos de Israel quando entraram na terra prometida o sistema sobrenatural de clima foi embora o sistema sobrenatural de comida se foi sabe é como se Deus dissesse o espírito da mamata se foi agora você faz algo por si mesmo e eu chamo isso de terra prometida eu quero ficar aqui onde Deus faz tudo por mim não às vezes não queremos ir pra terra prometida porque temos que ser responsáveis ok aí vamos nós eu não penso que você pode descobrir a plenitude da glória que Deus colocou em você sem se colocar em risco eu penso que tem algo sobre a natureza catalítica do risco que de fato extrai algo que uma profecia que uma educação que uma comunidade não consegue extrair sabe você precisa desses elementos falamos deles e vamos continuar falando desses elementos mas não vai embora não Bill eu estou chegando na melhor parte ah não você pode ir porque o próximo nome de capítulo é do lixo para o fruto transforme seu esterco em adubo pode ir agora eu ganhei mais nove minutos eu não penso eu não penso que você pode descobrir a plenitude do que Deus quer que você seja você não consegue ter a totalidade sem viver em risco dizemos que a festa e sua letra é risco sabe muita gente vem eu quero ser completamente vivo mas estar confortável tá bom então fica por aí dá mais uma volta eu lembro que anos atrás nós pegamos éramos pastores de jovens quando morávamos em Waverville e pegamos vários adolescentes 37 da oitava série e levamos para o Marriott que era um parque de diversões e então na praia de Santa Cruz eu não sei se alguém conhece a praia de Santa Cruz mas tem uma praia um calçadão tipo um lugar para o pessoal se divertir como é que a gente chama um parquinho é um parquinho sempre esteve lá é bem na praia e a gente acabou indo para lá eu acho que era julho estava muito quente e as praias de Santa Cruz no verão ficam cheias de pessoas e era o dia da musculação interessante não sabíamos e o dia da musculação é quando eles põem aquela plataforma ali então imaginem o parquinho fica aqui tem a areia e depois eles começam vem eles fazem um pequeno palco é enorme o pessoal anda de skate bicicleta sabe e então tem tem a praia e na praia tem quatro pilares que formam uma enorme plataforma e aí eles tocam música todo tipo de bandas ali todo tipo de coisa e era o dia da musculação e estavam no concurso de bodybuilding bem nós fomos com os nossos adolescentes para passar dois dias num lugar de 80 metros quadrados dormir era uma loucura era cansativo e a gente disse vamos para Santa Cruz e dali para casa e então arrumamos todo mundo demos bilhetes para todo mundo brincar no parquinho era o dia da musculação e eu fiquei sentado embaixo da da estrutura de concreto do calçadão sabe no começo da praia pegando uma sombrinha e uma das nossas uma das nossas garotas que tinha vindo sabe tínhamos um projeto para cuidar de crianças que tinham sido tiradas da família e o nome dela era Dee e a Dee tinha só 13 anos mas pareciam 18 e ela estava de biquíni e saiu correndo ela foi para a praia a maioria estava no parquinho mas ela foi para a praia e eu estava quebrado de cansaço estava escorado assim num pilar meio cochilando e tinha tanta gente na praia que mal dava para ver a areia estava uma loucura e então eu olhei e mais ou menos como daqui para o estacionamento uma distância assim eu olhei assim e lá estava Dee correndo na praia e tinha um homem imaginem só de frente para mim um homem com roupa inteira de couro de motoqueiro perseguindo ela e ele tinha 30 e ela tinha o que 13 anos então eu olhei para aquilo e eu vi que eles estavam gritando estavam falando algo e correndo na praia e eu fiquei meio meio assim eu fiquei de joelhos observando aquilo e aí de repente ela se virou e começou a correr em minha direção e ela correndo por cima sabe o pessoal deitado em toalhas ela correndo o pessoal em cima das toalhas aquela comoção toda e ela gritando algo ele gritando algo e quando se aproximaram eu ouvi a voz dele ele dizia assim para ela eu te amo eu te amo eu vou levar você comigo e ela sai de perto de mim e eles estavam gritando sabe e então ela veio correndo e ela e eu ali sentado sabe eu tinha uma razão para não estar na plataforma de musculação eu tinha metade do tamanho que eu tenho hoje naquela época eu tinha o que uns 60 quilos naquela época então então eu estava de joelhos ela veio correndo sabe quando as coisas acontecem assim bem rápido a minha ansiedade foi aumentando à medida que se aproximavam ela despencou perto de mim e ele agarrou ela ele estava usando não era bem um biquíni era meio que um top ele agarrou ela ficou sacudindo eu te amo eu te amo vou te levar comigo e ela sai daqui me deixa me deixa em paz e ele eu te amo vou te levar comigo e eu ouvi em minha mente fala para ele sobre mim e eu disse hum, esse é um tempo impróprio para evangelismo já ficou com tanto medo que não consegue se mover eu estava com tanto medo que não conseguia me mexer não conseguia formar palavras e tudo aquilo acontecendo tão rápido e e e e ela olhou ele ficou sacudindo ela provavelmente uns 30 segundos pareceu uma eternidade ele balançando ela ele levantou ela da areia balançando e ela e ela sai daqui e me deixa e ela olhou para o lado e disse esse é meu pai aí ele soltou ela e me agarrou e eu estava de joelhos e ele me levantou de joelhos e começou a me sacudir o que não era grande coisa para aquela época hoje ele teria que ser bem forte para me levantar de joelhos e ele começou a me sacudir dizendo eu a amo eu a amo eu vou levá-la comigo eu a amo eu a amo vou levá-la comigo e eu pensando só traz de volta você não conhece essa garota acredite você vai trazê-la de volta eu não vou contar nada sobre ela sabe então e eu é sério eu estava com tanto medo eu fiquei e enquanto ele estava me sacudindo ele disse o que você está fazendo aqui sabe do nada ele o que você faz aqui e eu sou pastor dos jovens eu 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 sou eu sou pastor e quando eu disse a palavra pastor ele me soltou na areia e ele voltou assim uns dois metros e eu fiquei ainda de joelhos e ele ficava repetindo pastor pastor e o senhor fale a ele de mim fale de mim eu não agora que a gente está bem e sobre a cabeça dele eu tive a minha primeira visão aberta só tive três na minha vida e sobre a cabeça dele eu vejo um filme sabe com os meus olhos e o primeiro filme que eu vi tinha uma 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 mulher idosa em uma cama de hospital e e por por alguma razão eu sabia que era mãe dele eu não sei como isso funciona sabia que era mãe dele eu vi ali do lado daquela mulher e eu disse a sua mãe está no hospital não está e ele sim agora lembra estávamos bem debaixo da plataforma de musculação a plataforma aqui a gente aqui então todo mundo gritando então todo mundo para de assistir eles e assiste a gente começa a juntar gente tipo vai ter briga e eu disse sua mãe está no hospital e e você se culpa não é e ele sim e eu vi um túmulo e eu disse o seu pai morreu e você se culpa pela morte dele também não é e ele aham e aí ele você está me assustando e aí eu vi uma capelinha branca sabe uma casinha branca pequena de oração e eu vi andando em direção a ela com 7, 8 anos de idade e eu disse quando você tinha 8 anos recebeu Jesus naquela capelinha branca não foi e ele cara você está me assustando e começou a chorar e eu comecei a gritar eu disse você precisa de Jesus ore comigo agora e ele desabou na areia e eu fiquei bem na frente dele e eu estava perto assim gritando com ele você precisa de Jesus é sério eu não faço nem ideia porque eu estava gritando com ele e ele gritando de volta eu sei e eu ore comigo e ele ok Jesus venha para o meu coração Jesus venha para o meu coração e ele orou e ele repetiu umas 3 frases se levantou e começou a correr só levantou e começou a correr e ele correndo agora entenda tinha gente para todo lado não dava só para ir correndo mas ele estava correndo por cima das pessoas e o senhor disse vai atrás dele e eu disse não é sério eu me lembro disso como se fosse ontem eu disse não e o meu corpo foi atrás dele eu não tinha nenhuma vontade de ir atrás dele alguém pode dizer não mas o senhor mandou ele vai cuidar de você fique você com essa teologia lá estou eu perseguindo aquele cara certo 61 quilos perseguindo o cara e eu pensando na minha cabeça o tempo todo pensando o que eu vou fazer quando eu alcançá-lo então eu alcancei ele e eu pulei em cima dele e joguei ele no chão ainda corremos um pouco antes de cair como daqui para a parede e eu gritando com ele você precisa de Jesus eu sei faça a oração ele repetiu mais algumas frases se levantou e começou a correr e o senhor vai atrás dele e eu não e lá fui eu de novo atrás dele eu jogo ele de novo na areia pula em cima dele parecia um jogador de futebol americano lá está ele no chão e eu gritando você precisa de Jesus faça a oração naquele momento ninguém mais queria saber do negócio de musculação já tinha centenas de pessoas olhando para nós fizeram um grande círculo e eu derrubei ele três vezes da última vez ele foi correndo para a água eu pensei agora ele vai se afogar e o senhor vai atrás dele e eu joguei ele de novo no chão ali na praia você precisa de Jesus eu sei e aí finalmente ele repetiu mais algumas coisas levantou começou a correr e eu olhando ele correndo ali perto da água e tinha uma gangue inteira de motociclistas a gangue dele e eu tipo não não vou eu pensei nesse exato momento eu não sou cristão ele correu sei lá uns 40 metros parou se virou e fez você você ora por mim eu disse ok qual o seu nome ele levantou a camisa tinha uma fivela de cinto enorme e o nome Philip meu nome é Philip ok vou orar por você ele se afastou um pouco e aí chegaram todos os adolescentes sabe 37 a gente pula nos motoqueiros a gente te dá cobertura olha não mas o resto da história é que assim que esse cara se afastou a unção se foi e eu voltei ao normal eu sou papapapapapapastor de jovens alguma coisa acontece quando você cruza a linha alguma coisa acontece quando você põe o seu dom no fogo e fica meio que se eu morrer morri eu amo a história de Mordecai e Esther se você ler a história nós não temos tempo para isso agora não vamos parar para isso mas Esther sabe ela é a rainha devido a um ato sobrenatural e Mordecai ele é primo dela mas a toma como filha é ele quem encoraja ela o tempo todo e então Amã ele leva o rei a baixar um decreto para matar todos os judeus e Mordecai descobre que existe esse decreto e que na semana seguinte vão matar todos os judeus Mordecai vai para para podemos chamar assim o jardim do castelo e ele rasga suas vestes põe roupa de saco já notaram no velho testamento toda vez que Deus vem em profecia eles rasgam as vestes você não se alegra por viver na nova aliança está 17 graus eu fico tão feliz de viver na nova aliança meu filho faz a gente sai cheio de roupa e eu digo é se dê por feliz por isso sabe um profeta antigamente não tinha você está tão magro é a camisa enfim pense nisso mas vamos lá então ele rasga suas roupas e ele está no castelo naquele palácio sabe tem um jardim ali e ele ele está ele está fazendo uma grande cena está protestando ele está gritando e chorando e jogando pó na cabeça fazendo aquela grande cena e Esther passa por ali e ela o vê e ela tipo ah lá está meu parente louco Mordecai o que ele está fazendo e sabe Mordecai está tentando chamar a atenção de todo mundo vamos morrer vamos morrer e Esther envia a sua serva com roupas e diz diga ao primo Mordecai que ele está fazendo papel de ridículo por favor mude pare de agir como idiota eu estou parafraseando é claro tem alguém aí não foi assim que eu li está no livro que eu vou escrever ela envia roupas para ele e diz tipo você está sendo irreverente você não está honrando o rei sabe ninguém pode vir aqui protestar e agir como um tolo e ele envia para ela a seguinte mensagem diga rainha Esther diga rainha Esther que talvez ela tenha chegado a realeza para um momento como este e dê a ela essa mensagem se você não for ver o rei a libertação se levantará de um outro lugar ou seja Deus soberanamente decidiu que vai libertar o seu povo ele te escolheu como primeira mas você pode ser segunda você pode sim ficar como segunda e ele fala para ela ele diz assim se você não for ao rei a libertação se levantará de outro lugar mas você e a casa do seu pai perecerão em outras palavras Deus vai levantar outra pessoa para libertar o povo mas eu quero que você saiba que ele não vai libertar você você não nasceu para o conforto você nasceu para a significância ela recebe a mensagem do primo mordecai a serva lendo imagina ele diz Esther querida bom ouvir de você diz aqui se você chegou a realeza para um momento como este eu acho que ele quis dizer será que na verdade você não é rainha porque Deus sabia que isso ia acontecer e colocou você no lugar certo na hora certa e então ele diz se você não for ver o rei Deus trará outra pessoa e você e sua família vão morrer bem está escrito aqui veja morrer e ela manda de volta para ele aquela mensagem impressionante que conhecemos ela diz diga a mordecai todos os seus servos para jejuar e orar pelos próximos dias e minhas servas farão o mesmo e eu irei ver o rei e se eu morrer morri eu acho que até você ter algo pelo que morrer você não vive de verdade Jesus disse um pouco diferente ele disse aquele que quiser salvar sua vida a perderá tem um monte de gente tentando salvar a vida não entendendo porque estão entediados mas o que aconteceria se você dissesse a si mesmo eu nasci para um momento como esse bem e se aquele grupo de pessoas não gostar do que eu estou fazendo e protestar contra mim que protestem eu nasci para morrer eu vim para aqui para entregar a minha vida um dos nossos filhos espirituais no começo da escola de ministério fomos eu não lembro acho que foi para a Rússia um homem pôs uma arma na cabeça dele e disse se você pregar o evangelho mais uma vez vou explodir seus miolos ele disse eu vim aqui para morrer e aí ele levou o cara a Cristo sabe algo acontece quando você lida com a morte e você diz se eu morrer morri mas eu te digo até você lidar com a morte você não vive de verdade e eu vou te dizer se o Bill viesse aqui e dissesse todos os que estão com os dias contados levantem você devia levantar porque todos vamos morrer todos nesse lugar são finitos mas a pergunta é em algum momento você vai viver de verdade então você não escolhe se vai morrer você só pode escolher se vai viver e enquanto você ficar andando em círculos tentando garantir que não vai morrer você realmente nunca vai viver eu vou morrer sim seu estado é terminal um jovem veio pra mim uma vez e disse eu acredito que nenhum de nós vai morrer eu disse bem há 7.4 bilhões de razões pra você estar errado eu quero te desafiar hoje Deus pôs um gigante em você ele pôs um leão em você Jesus é tanto o cordeiro quanto o leão e você diz mas não é minha personalidade é a dele e é ele quem vive em você você tem um cordeiro em você ah eu gosto dessa coisa de cordeiro Mary tinha um cordeirinho cordeirinho Mary tinha um cordeirinho mas Jesus tem tanto um cordeiro quanto um leão nele o que eu quero dizer é que você tem a sua personalidade não tem nada a ver com o seu impacto eu quero te desafiar hoje você viu aquela jovem 13 anos de idade morrendo de medo ela nem lembrava que tipo de música gostava isso até antes de começar a cantar mas quando ela deu um passo pra dentro do propósito divino dela uma ficha caiu às vezes estamos aqui esperando que a coragem venha pra gente conseguir entrar tipo não é aqui que vai acontecer ah é aqui sim que acontece algumas pessoas são tipo se eu fosse destemido eu seria como o Bill Johnson Bill Johnson não é destemido ele é corajoso há uma grande diferença as pessoas destemidas que eu conheço são todas loucas você conhece você conhece não é sabe tipo aquele vizinho que você diz ele não tem medo de nada isso me assusta pra caramba mas sabe a coragem é quando você sabe o que fazer com medo algumas pessoas acham que tem pessoas no mundo que não sentem esse frio na barriga essa ansiedade quando estão prestes a fazer algo grande não todo mundo tem essa sensação o que eu faço com isso é que determina se eu sou ou não corajoso quando Deus encontrou Josué depois da morte de Moisés ele disse ser forte e corajoso se a coragem não é uma escolha eu não sei porque ele ordenou que eu a tivesse eu diria que ser destemido não é uma escolha mas a coragem é uma escolha fique de pé em atos 16 Paulo e Silas vão a uma cidade e eis o comentário sobre esses dois jovens aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui e eram oh não oh não os que viraram o mundo de cabeça para baixo estão aqui há 900 pessoas aqui agora pense no que se pode fazer com 900 pessoas corajosas pessoas pensam sabe se tivermos a maioria não precisamos da maioria só precisamos de pessoas que não se importam se morrerem ponha sua mão no coração e faça essa oração Jesus obrigado porque você me salvou por um propósito e Jesus eu oro para que você me exponha ao meu propósito e ao meu destino Jesus hoje eu entrego a minha vida para te seguir eu me recuso a deixar o medo continuar me reduzindo em nome de Jesus e Senhor eu oro para que você me ajude a ser obediente a sua voz para ser o que eu tenho que ser de verdade completamente vivo abraçando completamente meu destino divino Senhor eu não quero viver no deserto eu quero a terra dos gigantes eu quero a terra prometida para mim para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos que seja dito sobre mim e sobre a minha família a minha casa eu e a minha casa serviremos ao Senhor não importa o que a política diga não importa o que as pessoas pensem não importa o que a lei diga eu viverei uma vida plena em nome de Jesus amém Deus abençoe muito obrigado a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão